E aí galerinha do YouTube, aqui é o Tio Jax com mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje trazendo mais um vídeo aí de Conquer Online, tá bom? E hoje eu aí com um recadinho super importante pra vocês, tá pessoal? Tá rolando lá no WhatsApp lá, uma convocação muito importante, tá bom? Parece que saiu ou vai sair um server novo aí e o pessoal já tá se organizando aí pra dominar o server, tá bom? Pra não deixar os gringos dominar o server, tá? Então, pra você que tá interessado aí, entra no grupo, tá bom? Fala com o Pazzini, tem o Fábio, tem o Gustavo, tem um pessoal lá forte, tem um pessoal lá forte pra caramba, que joga direto, tá bom? Que vai entrar nesse server novo aí e já vai dominar, tá? Então, fiquem de olho aí, tá bom? E esse é o recadinho, hoje eu fiz um vídeo básico aí, tá bom? Mas pra vocês que tá por dentro, beleza? Grande abraço aí, tchau, tchau! Bom, pessoal, o que acontece? Eu não tô no grupo porque eu fiz uma promessa, tá bom? Então, eu tenho que cumprir, tá pessoal? Então, por isso que eu não tô em nenhum grupo, tá? Anticamente eu tava em cinco grupos e tal, mas com muita pessoa mesmo, tanto que eu tenho bastante pessoa no meu WhatsApp, tá bom? Mas quem quiser falar comigo rápido, ah, eu quero falar com o Jackson de algum jeito, não sei o quê Pô, comenta nos comentários Comenta no vídeo que eu vou estar respondendo Eu respondo a maioria do pessoal que comenta Nos comentários eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Então, fica aí a dica Ah, quero falar alguma coisa com o Jackson e tal Pô, deixa nos comentários lá, tá bom? E nos grupos, tem sempre alguém Alguém conhecido meu, alguém chegado meu Tá bom? Mesmo se eu não entrar Ou mesmo, com certeza eu não vou entrar Mesmo se eu não me manifestar Ou eles não falarem alguma coisa Eu provavelmente vou ficar sabendo, tá bom? Que o pessoal passa pra mim Os prints da conversa e tal Né? E eu tento fazer pra alguma coisa, tá? Tanto que esse vídeo de hoje é mais um vídeo simbólico aí, tá bom? É um vídeo padrão, é mais por esse recado mesmo, entendeu? É mais pra tá falando com vocês aí dessa convocação, tá bom? Então, você aí que acha que, sabe? Quer ajudar aí o pessoal que joga Conquer Online, tá bom? Não quer deixar os gringos aí, tá dominando esse server novo aí Eu não tô muito por dentro, tá bom? Que eu ando um pouco sem jogar, tá? E também baixei um jogo novo no meu celular Não desistalei o Conquer, não se preocupa Não desistalei o Conquer Tá bom? Mas eu tô jogando um jogo novo também Então, tô meio por fora, tá? Mas parece que vai sair Ou saiu esse dia Ou vai sair pra esse dia Um server novo aí O pessoal quer dominar, tá bom? Não quer deixar os gringos dominar, tá? Então, você que É... Consegue... Consegue passar De... De level fácil e tal É... Entra no grupo do WhatsApp aí, tá bom? E vê aí o que que os caras vão combinar melhor De repente combina um clã Combina um pessoal pra já tá Começando junto Rapidinho, tá bom? Ajuda, ajuda é sempre mais fácil Tá? Tanto que na época que eu tava... Que eu tava no grupo Eu vendia, revendia E comprava os itens No WhatsApp E era bem mais rápido Tá bom? Então fica a dica aí Tchau, tchau pessoal Um grande abraço Não se esqueça de se inscrever No nosso canal aqui E deixar um recado também Tá bom? Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau